A recepção é bela para quem chega aqui. Essa é a hospitaleira Castelo do Piauí, cidade ao norte do estado e situada na micro região de Campo Maior. Completando 255 anos em 2017, o nome da cidade foi dado em virtude deste belo monumento natural existente aqui, a Pedra do Castelo, ponto turístico bastante conhecido no estado. É um local que está intimamente relacionado com a cidade de uma forma até da origem do nome. Então, Castelo do Piauí hoje tem esse nome por conta dessa formação rochosa, que é um monumento natural e que sempre, desde Priscas Eras, atraiu visitantes, romeiros e até os viajantes. É um local emblemático para a cidade, nós temos outros pontos turísticos, outros atrativos, mas aqui realmente é o carro-chefe, porque uma formação rochosa é única, tanto em tamanho quanto em história. O local se tornou um parque e para a visitação é preciso o acompanhamento de um guia. O lugar tem mistérios desconhecidos e histórias que mexem com a fé. A terra da cachaça e também conhecida por causa da pedra, tem um movimento muito grande no seu dia a dia e vem ganhando destaque nacional com suas riquezas naturais. Essa é a famosa Pedra de Castelo do Piauí. Aqui na cidade é comum vê-la por toda parte. Com ela se fazem muros, paredes, calçadas e bem lapidada é possível fazer até uma mesa. A utilidade dessa pedra é tão grande que já exportam ela daqui até para outros países. Aqui as pessoas utilizam a rocha de forma simples ou criativa. Quando se fala em pedra, seja pequena ou grande, é possível associá-la a essa mulher. Ela chama-se Vigilina Dias, tem 85 anos. Chegou aqui aos 42 anos de idade e mora apenas com sua irmã, Deuzelina. Ainda dura como uma pedra, ela só usa amuletas por ter quebrado a perna quando fazia uma parede. Na juventude, Dona Vigilina era conhecida por enfrentar homens e até prender ladrão. Um dia o cabra jogou três laranjas na minha cara para pegar e eu aparei todas as duas. Quando eu parei, eu encostei o cavalo para ele e disse, agora filho de uma égua, eu vou te mostrar como é que faz. Então a senhora não fugia de uma briga, não é isso? Não, dava vontade de comprar. Se mexesse com a senhora, era perigoso. Eu vou lhe dizer uma coisa, e o tanto que encostava para dizer isso, me bagaçar, acabar com ele. É triscar e se lascar. A senhora servia para ser polícia também, né? Não, eu fiz a diligência com a polícia. Eu tenho até o retrato do policial que nós fomos prender. O bandido, o homem se chamava o sargento Paz e o soldado era Grigório. Quando nós fomos prender ele, ele disse que era para gemar. Eu digo, a gema não, sargento, eu nunca derrubei um boi piado. Todo boi que eu derrubei, eu corri atrás. Então, bandido, não se a gema ele, porque se ele fizer qualquer coisa, pica fogo nesse velho da puta, ninguém vai deixar ele passar em branco, não. Então, a senhora ajudava a polícia naquele tempo? Ajudava, ajudava. Olha, eu tenho posto de arma, eu tenho resisto, de minha arma é resistada. Em Castelo, ela é conhecida, admirada e exemplo na cidade. Dona Rita Costa a conhece desde criança e ainda hoje alimenta essa amizade. Desde menina que eu conheço, novinha, ela é uma pessoa maravilhosa. Foi zeladora no colégio, Pires Gaioso, trabalhou ali no Butano, vendendo gás. E é, pessoa esforçada, trabalha dedo. E o que ela fazia lá no trabalho de gás dela? Vendia gás, o bujão. Ela ajudava a descarregar os carros? Ajudava, sim. Tudo ela fazia. Trabalhava de roça, de tudo. Corria atrás de boi. Ela nunca se casou, não tem filhos e não usa vestidos. Sabe qual foi o bicho macho que eu namorei? Foi com o cavalo de minha cela, porque eu me abraçava com ele, porque ele era bom para a corrida, tomava lenço de noivado. Fazia tudo. Mesmo com esse jeito durão, o sorriso no rosto revela uma pessoa simpática. Sua maior vocação é a vaquejada. Lidar com animais é uma característica sua. E quando soltam as galinhas, olha só, intimidade é o que não falta. 24 de dezembro é o dia do vaqueiro Quando falou nessas pessoas, me abala o coração 24 de dezembro, trajava perneira e gibão Roupou, roupou E o cavalo pega a cela, bota em cima e ir para onde queria. E era o cavalo e uma burra. Gostava de ir à festa? Gostava. Dançar forró? Dançar forró. Agarrado ou sozinha? Era agarrado, era mais macho, era mais fêmea, era mais... o que der certo. Que o povo de primeiro, hoje, se a gente dançar uma mulher uma com a outra, e aquelas bichas, sapatãs, não sei o que... Só que eu não me importo que ninguém diga nada comigo, não dói. Os anos fazem dizer que não. Quero saber, se eu for me desvestir, correr na linha é peixe. Além dessa grande pessoa, outra mulher de castelo do Piauí faz parte da cultura local. Também aos 85 anos, dona Eulina Soares é uma guerreira e personagem indispensável na tradição do reizado local. Os primeiros moradores foram nós, papai, Sodré, Filizardo e o Dão Pedro. Papai chegou aqui em 58 e eu cheguei em 58. Papai chegou no dia 8 de outubro e eu cheguei no dia 30 de outubro. E o que a senhora mais gosta de fazer na vida? O que a senhora mais gosta de fazer é a cultura, meu filho. Rezar de São Gonçal, dizer prosa, eu gosto de dizer prosa. Caso em quadrilha, eu tenho o retrato das quadrilhas, que eu casei na quadrilha com o professor de Teresina. Ela é mestra em reizado e tem o apoio de sua família. Nos eventos da cidade, é indispensável a sua presença. Aí no reizado, eu ia pro reizado, nesse tempo era o reizado do avilhinho, que eu ia pra ajudar ele, pra ganhar aquele troquinho pra me ajudar em casa, né? Aí eu ia na frente ali, de junto, chapariz, de junto, cheguei mais, começaram a brigar lá fora. O rapaz disse, chega o seu avilhinho, estão querendo brigar ali. Eu disse, mulher de Deus, eu ia com a bandeira e ia com o santo. Pega aqui o diabo, deixe santo, que eu vou acudir. Mulher de Nossa Senhora, mulher de Deus, de Nossa Senhora, Pega o diabo, deixe santo, que eu vou acudir aqui esse feio de Nossa Senhora, que vem querendo brigar aqui. Se não fosse o diabo, deixe santo, eu não ia pra santo. Nesse aperreio. Ele xingou o santo. Ele xingou o santo. Mas eu também xinguei o santo aqui. A senhora xingou o santo? Xiguei. Como? Santo rei. Porque o menino entrou nesse banheiro, bem ali, o santo tá lá dentro, o meninozinho de anos. Ele disse assim, menino, ave maria, meu Deus, ave maria, menino, menino, me dá o diabo, deixe santo, menino. Só sendo o diabo que atenta. Aí eu me lembrei, não diga isso não, mamãe. E eu aperreado, e eu vim chorando lá dentro, e a mulher gaguejando ao redor do banheiro, me peda-lhe para entrar, e não entrava. Aí eu, então, eu fiz, aguarda. Oh, meu Deus, só sendo pintura do cão. Aí eu disse, mamãe, não diga isso não. Eu fui assim, eu digo, porque quem tá aperreada como eu, e quando acaba, a gente não dá renta, o diabo desse santo dá pra cá. Aí eu disse assim, aí eu me lembrei. Ai, não. E não...